Oi meninas, ó, hoje eu vou fazer um teste e vou mostrar pra vocês a importância do linvin, pra botar aqui ó, vou passar aqui no pão e vocês vai ver o resultado, tá bom? Tchau, tchau. Olha aí, ó, gente, olha o resultado disso, tá vendo? Agora vocês sabem a importância do linvin no seu cabelo, a gente pensa que é besteira, mas não é não, olha esse resultado, deixa eu mostrar pra vocês, ó, isso é a parte que não usou o linvin, tá vendo? Olha isso aqui, ó, pessoal, isso é sensacional, não deixe de fazer, é, usar ele antes de fazer uma escova, pra vocês verem o quanto é importante de usar isso, pessoal. Esse é a dica do dia, tá? Top Mix Profissional Liv, ó, usem, não deixe de usar, tá bom?